A Volta Redonda é uma company town, a Volta Redonda é o marco do processo de industrialização do Brasil, é a principal demanda da evolução de 1930, de processo de indústria de base do Brasil, foi desenvolvida aqui fisicamente a partir de um projeto do Atílio Correa Lima, grande urbanista, infelizmente faleceu cedo, era o grande urbanista que fez Goiânia e tudo mais, e tinha uma figura, o grande urbanista do Getúlio Vargas, realmente importante, então é uma cidade imbricada com a história da CSN nesse processo de industrialização que o Brasil viveu. O processo de privatização da CSN foi terrível para a cidade de Volta Redonda, além de ter sido um processo extremamente controverso, porque, na minha opinião, as terras todas que estão hoje em tese sobre o domínio da CSN, a ela não pertence. É controverso, tem controverso, foi desapropriada e não sendo utilizada, a nossa legislação estabelece destino todo mundo diverso, fica indevidamente na mão dela, essa insegurança faz com que ela retém essa terra, essa terra fica toda retida, a retenção dessa terra atrapalha o desenvolvimento urbano, condiciona o desenvolvimento urbano e torna o mercado de terra extremamente caro em Volta Redonda e fica estrategicamente absolutamente condenado. Não vamos ter uma siderúrgica que vai mandar no processo, que vai dirigir o processo urbanístico e todo. Infelizmente, isso acontece, né? Tem um Gleikon de Paiva, um grande geógrafo antigamente, num relatório, falou em Volta Redonda que merece viver é a usina e não a cidade. Isso lá no projeto de industrialização na década de 50 fazia algum sentido. Hoje, qual o sentido que faz isso no processo de desindustrialização e que a siderurgia já não é mais estratégica, hein? O que seria isso? Eu sou José Maria da Silva, ligado ao movimento Ética na Política, que tem um trabalho voltado à dimensão cidadã e na ética do cuidado para com a cidade. Bem, falar do processo de urbanização de Volta Redonda, é até os nossos olhares, até num pensador, que numa entrevista ele disse uma coisa interessante, que há cidades que existem e dentro desta cidade há várias cidades. É o caso de Volta Redonda. No seu processo histórico de urbanização, marcado pela migração de várias pessoas de diferentes estados, que culminou num grande processo de industrialização do país, com a criação da CSN, usina siderúrgica nacional. Acabou que provocou avanços e dívidas, que eu vou chamar de dívidas sociais para com a cidade. Que nesse processo, acabou que a industrialização arremeteu à urbanização de forma estratificada, quase um apartheid, da cidade e não cidade. Tanto é que a movimentação social levou à criação e à ocupação de mais de cinquenta áreas de posse, dentro do marco da urbanização. Eu quero dizer com isso que há em Volta Redonda espaços físicos já estruturados, com a central do centro de puricultura, requeridos trabalhadores e tantos outros espaços e também espaços territoriais fechados, urbano, no centro da cidade, que estão em desuso. Eles perderam uma função social primeira de ser um bem à comunidade. Isso quer dizer que o poder público, o setor empresarial, precisam pensar esses espaços com um bem à comunidade. Até porque, outrora, quando da criação da CSN, havia a máxima de transformar esses espaços, hoje, no caso da CSN, vazios e um espaço fabril. Estão vazios e não servem a dimensão fabril, como se pensava. Então, essa dívida social recai pesadamente sobre a cidade e isso precisa ser refletido com muita profundidade. A retenção das terras pela CSN é inadmissível. Tinha que ser cobrada a função social da propriedade. É o que diz a Constituição. Como arquitetos urbanistas, nós tínhamos que estar fazendo sempre uma cobrança forte para que o município instituísse todos os instrumentos especiais do estatuto da cidade. No mínimo, a parcelamento e edificação compulsório, sob pena de sofrer imposto progressivo no tempo e expropriação sanção. E o autógono erótico do direito de construir para fazer, garantir o financiamento da cidade e garantir os instrumentos todinhos que exigem e cobram a função social da propriedade. Isso minimamente, porque, no meu modo de ver, essas terras não podiam estar nem no domínio da CSN. E essas terras todas não cumpriam o papel que cumprem hoje, que é de sobrelevar os preços no mercado, o mercado de terra em Volta Redonda é caríssimo. E na Cecílio. E a gente já tradicionalmente sabe que as famílias que precisam de moradia digna, o hipo suficiente, não é atendido nem pelo mercado imobiliário e nem pelo Estado. Isso, a professora Hermínia Maricato é incansável, está toda hora falando sobre isso. Nós temos que ter políticas específicas nesse sentido do Estado garantir a moradia digna e em Volta Redonda o espaço seriam essas terras, que não cumprem sua função social. Ela tinha que se adequar a esses mandamentos da Constituição. Já na época do programa Minha Casa Minha Vida, lá em 2009, já foi um grande desafio para o município encontrar terras disponíveis para esse programa em áreas centrais, áreas urbanas centrais. Uma dificuldade muito grande disso. O que sempre acontece é que o problema é sempre da terra encontram suas áreas bem periféricas. E isso é um pouco fruto também dessas terras próximas do centro da área urbana retidas, essas terras da CSN retidas. Isso provoca essa distorção típica no mercado, no mercado imobiliário, na disponibilidade de terra para a habitação de interesse social. E aí 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 O que é isso?